Vem pra ali, vem, 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 vem. Calma, calma, calma. Gente, peraí, calma aí que vocês vão ter um treco. Senta aqui, Cida, deixa eu pegar mais água. Tá doido? Meus aras mesmo? Era pra se você não ia assim, não tá entendendo. Para! Foda! Para! Não se culpa! Não se culpa, pelo amor de Deus, Manua. Não se culpa, não! Calma aqui, pelo amor de Deus. Toma um gole, toma um gole. Respira fundo, toma um gole. Manua, te esteve a cabeça boa. Toma vocês duas, calma, respira fundo. Calma todo mundo. Isso, isso bem. Calma. Meu cabelo pra trás. Respira. Calma, calma, calma. É assim que a gente tem que ter pazência. Calma, gente. Calma, calma todo mundo. Pelo amor de Deus, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma! Calma, calma... Você falou pra ele votar em mim? Você falou pra ele, vai, vota na Cia. Poxa, ele é um homem. Ele também não pode se penitenciar pelas coisas. Eu não tô chorando pra ele estar saindo. Tô chorando porque ele não merecia, entendeu? Você tá chorando por quê? Ele não merecia. Ai, eu tô com medo. Medo. Prova de líder. Tô falando sério. Mandou de pegar o prêmio que eu vou ganhar. Dá pra ele porque ele não merecia, sabia? Ele não merecia. A gente chequeia, a gente virou um... pessoas fortes. Escudos. Então, agora você vai representar ele mais forte. de Rainha. Meu Deus. Ai... Talvez. Quando eu tô assim, eu... eu gosto de ficar sozinha. Você também? Eu também. E por diálogo também gosto? Tchau, tchau.